Boa noite a todos Será que você já ouviu Uma voz estranha que te fez parar E sentir o seu coração Será que procurou saber De onde vem a voz que te fez chorar E sentir o seu coração Não tenha medo Não tem segredo Essa voz é quem te guiará Por toda a vida em todos os caminhos Por onde você passar A voz que move montanhas A voz que fez abrir o mar A voz que te chama e te escolheu Parabéns, você venceu Meu amigo, essa é a voz de Deus Não tenha medo Não tenha segredo Essa voz é quem te guiará Por toda a vida em todos os caminhos Por onde você passar A voz que move montanhas A voz que fez abrir o mar A voz que te chama e te escolheu Parabéns, você venceu Parabéns, você venceu Meu amigo, essa é a voz de Deus A voz que te chama e te escolheu Parabéns, você venceu A voz que fez abrir o mar A voz que te chama e te escolheu Parabéns, você venceu Meu amigo, essa é a voz de Deus Muito obrigada